Cabo Verde e a Agência Francesa de Desenvolvimento pretendem reforçar cooperação nas áreas da segurança marítima e no setor privado na produção da eletricidade. Uma relação outrora afetada por causa da pandemia da Covid-19 e também pela guerra na Ucrânia, que impossibilitou o financiamento público, mas que agora poderá ser retomado e também com mais força. Essa intenção foi mostrada à imprensa pelo diretor-geral da Agência Francesa de Desenvolvimento ao sair de um encontro com o presidente da República, José Maria Neves. Sobre a mesa esteve a renovação da relação entre Europa e África, em particular com Cabo Verde. Com o setor privado, pela produção de eletricidade, a segurança marítima e polícia, eu escutei as orientações do chefe do Estado sobre a nossa cooperação futura, sobre água, as energias renováveis, sobre as grandes questões do oceano, da economia azul, segurança marítima. Esta relação vem da longa data. Embora afetada pela pandemia da Covid-19 e a guerra entre Rússia e Ucrânia, assegurou este responsável, garantindo que, com a futura cooperação, as coisas vão mudar. Nossa relação reduziu por causa da razão financeira de Cabo Verde, que esteve muito afetada pelos sucessivos choques, assim como todos os países do mundo, por causa da Covid-19 e agora pela guerra entre Rússia e Ucrânia, que conduziu à inflação, que também afetou a mobilização do financiamento público. Mesmo na França, foi assim. Mas nós já falámos com o vice-primeiro-ministro, a relação é melhor, a situação está melhor e é positivo que vamos ampliar a nossa cooperação. O vice-primeiro-ministro, este soir, eu vejo que as raciões estão melhorando, a situação estão melhorando, e então são um destino muito positivo para poder reprendre e amplificar a nossa cooperação. O diretor-geral da Agência Francesa de Desenvolvimento elogiou o caminho de desenvolvimento e democracia percorrido por Cabo Verde e sublinhou o papel especial que o país desempenha neste esforço internacional de maior aproximação entre a Europa e a África.